A adolescente paquistanesa Malala Yousafzai ganhou na última quarta-feira na Suécia o prêmio Crianças do Mundo. No começo deste mês, a jovem já havia ganho o Prêmio Nobel da Paz junto com o ativista indiano Kailash Satyarthi. O valor do prêmio na Suécia foi de 50 mil dólares que Malala destinou a doação para a reconstrução de escolas na faixa de Gaza. Malala afirmou que o dinheiro era ajudar as crianças a continuarem a estudar e assim obter uma educação de qualidade. Além de dar uma ponta de esperança de que existem pessoas de olho nelas e dispostas a ajudar. O dinheiro irá reconstruir cerca de 65 escolas em Gaza. O dinheiro será entregue para a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, no Oriente Médio. A jovem de 17 anos recebeu o prêmio em Marie Fred, ao sul de Estocolmo, capital da Suécia, das mãos da rainha Silvia. Nelson Mandela era até o momento a única pessoa do mundo a receber esses dois prêmios. No entanto, o sul-africano teve um hiato de 12 anos para receber as premiações. Malala se disse feliz em uma criança receber a premiação e ainda ser a primeira a conseguir o feito. Para ela, isso mostra que os jovens estão mostrando ao mundo que não precisam mais esperar por alguém para conseguir algo. E que todos podem lutar por aquilo que acreditam. O programa Crianças do Mundo foi criado em 2000 e consiste em uma formação para meninas e meninos sobre seus direitos e democracia. O prêmio é concluído após a votação de participantes no mundo inteiro. Esse ano foram quase 2 milhões de crianças votando. Além da jovem, também foram premiados em caráter honroso o americano John Wood, o antigo dirigente da Microsoft, que fundou uma ONG para a alfabetização, e a nepalesa Indira Hanamagar, que trabalha com crianças prisioneiras. Os dois dividiram a outra metade da premiação. Obrigado. Obrigado.